Quanto custa um safari na África? É muito abrangente essa questão, porque tem muitas variáveis. Exatamente por esse motivo, eu trouxe essa pergunta no episódio de hoje da série África é Luxo no Instagram, clubeviagem.br e também no canal YouTube, Clube Viagem e Viagens Personalizadas. O continente africano tem muitos países onde é possível se fazer safari. Em cada país há centenas de opções de hospedagem e de safari. Tipos de animais, distância da capital, tipo de alojamento mais popular, mais privativo. Só na África do Sul, no Kruger Park, que é o parque mais famoso, não o melhor, só o Kruger Park tem centenas de opções de hospedagem. Das populares até ultra-luxuosos e exclusivos. O mais barato, por exemplo, no mínimo, temos uma saída popular que vai sair em outubro, final de outubro, de 26 de outubro a 3 de novembro. É um safari com dois dias em Cape Town, com passeios em Cape Town, na Table Mountains, mais dois, três dias no safari, vendo animais, vivenciando a fauna e a flora incríveis da África do Sul. Essa viagem custa entre 10 e 15 mil reais por pessoa, dependendo da cidade de saída. Este mesmo valor é pago para uma hora de visita ao Gorila das Montanhas em Ruanda. Então, é muito relativo. Para saber os seus interesses, como atender as suas limitações, as suas prioridades de viagem, entre em contato com a gente. O meu nome é Lorena, eu sou uma consultora independente de viagens personalizadas, sou afiliada para a Amitur, uma operadora de luxo no Brasil, que é um membro virtuoso, que é a maior rede de viagens de luxo do mundo. E é também um membro carbon free, que é uma opção do passageiro incluir em sua viagem para dar mais sustentabilidade, reduzindo as emissões de carbono das passagens aéreas. E até breve. Tchau, tchau.